Senadora, a senhora relatou agora há pouco ao Renato as dificuldades que a senhora enfrentou para consolidar sua candidatura, inclusive dentro de seu partido e aliados. Na semana passada, a senhora disse que o PT havia tentado na última hora até puxar o tapete da sua candidatura e disse que essa história ainda seria contada. Eu gostaria de saber o que impede a senhora de contar agora o que a fez, o que motivou a senhora a fazer essa acusação contra o PT e o que fez o PT? Não, não me impede, Thais, é só que eu vim para falar de Brasil, das soluções reais para o Brasil. Não precisa muito para a história, a fotografia está ali, a fotografia está lá. A senhora falou sobre as dificuldades e estava só querendo que a senhora esclarecesse. O presidente deu a senha, olha, tem que ficar de olho, a Simone não é carta fora do baralho. E alguns que já são, a gente nunca discutiu isso, que dentro do MDB tem ex-ministros do presidente Lula, eu respeito os meus colegas senadores, que têm uma história com o ex-presidente Lula, começaram a questionar, depois de já terem participado de outras reuniões, a minha candidatura. Tanto é que ela foi judicializada por um prefeito do interior de Alagoas. É só olhar a fotografia, que inclusive eu disse que é uma fotografia antiga, porque é só a repetição da fotografia da época do Petrolão. Então, é nesse sentido. Mas a imprensa já contou essa história, é só olhar nos anais da história e vocês vão ver do que eu estou falando.